Agora dá pra fazer o Pix também nas eleições, mas só quando a chave é o CPF. Eu sou Henrique Amaral e vem comigo que eu explico. Bom, a gente já sabe que as pessoas físicas podem fazer doações para campanhas de candidatos partidos e federações. Mas claro que isso só quando essas doações não são maiores do que 10% do faturamento dessa pessoa física no ano anterior declarado à Receita Federal. Ok, só que a Justiça Eleitoral está sempre ligada nas novidades. Então quando o Banco Central criou o Pix, a Justiça Eleitoral permitiu que as pessoas físicas fizessem doação por Pix. Mas isso não é qualquer Pix não. Só quando a chave é o CPF, tá? Chave de e-mail, chave de celular ou chave aleatória, aí não rola essa doação, não vale. Mas não vale por quê, ministro Fachin? Basta imaginar que o candidato receba em setembro uma doação por meio de chave Pix que não contém o CPF. E faça uma declaração de origem do recurso e a fonte secundária, ou seja, o CPF, poderá apenas estar disponível para confirmação após 15 de outubro. Ou seja, quando já tiver sido realizado ao menos o primeiro turno das eleições. É, aí demora mesmo melhor deixar só o CPF. Olha só, a gente também vai ter mais novidades nas eleições de outubro, tá? É que agora a urna eletrônica conta com a Libras, a língua brasileira de sinais. Como que isso vai funcionar? Em outubro, enquanto a votação estiver rolando, a urna eletrônica vai ter um intérprete de Libras mostrando qual cargo está em votação naquele determinado momento. Muito legal, né? E para ter sempre notícias fresquinhas sobre a justiça eleitoral, entra lá e se cadastra no bot do TSE no WhatsApp. Você pode fazer isso apontando a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aparecendo agora na tela. Ou então, manda lá um oi para o número 619637178. De novo, 619637178. Também não esquece de seguir a gente nas redes sociais do TSE que aparecem aqui embaixo. Valeu! TSE que aparecem aqui embaixo.